Estados Unidos abrem inscrições para um programa de intercâmbio com tudo pago para jovens cientistas. A cidade do Kansas está pagando até 15 mil dólares para imigrantes se mudarem para lá. Levantamento mostra que hoje é melhor alugar do que comprar uma casa nos Estados Unidos. Inteligência artificial pode ajudar a detectar câncer de pâncreas em estágio inicial. E o governo prevê redução salarial dos bombeiros do país, o que pode causar uma crise grave nas próximas semanas. O Sindicato dos Bombeiros estima o pior, que até 50% dos profissionais abandonem as brigadas em busca de melhores salários. Olá, muito boa noite. Boa noite. A edição de hoje começa com uma notícia muito importante para a nossa comunidade. O governo americano abriu inscrições para um programa que busca jovens estudantes, incluindo brasileiras. As candidatas escolhidas vão ganhar um intercâmbio para estudar durante um mês aqui nos Estados Unidos com tudo pago. A Carolina Camargo explica para a gente quais as áreas vão ser selecionadas. Meninas de 14 a 17 anos que desejam seguir carreiras nas áreas de ciências, tecnologia, engenharia ou matemática podem se inscrever para participar do programa Tech Girls, uma iniciativa do Departamento de Assuntos Educacionais e Culturais em parceria com o Departamento de Estado do governo americano. As selecionadas vão ganhar uma viagem com tudo pago para os Estados Unidos. O intercâmbio acontecerá no mês de julho do ano que vem. Durante quatro semanas, as meninas vão participar de um acampamento na Universidade da Virgínia. Farão uma imersão comunitária em cidades como Austin, no Texas, Chicago, em Illinois ou Denver, no Colorado. E ainda vão visitar o Capitólio em Washington DC e a NASA. A ideia é que elas retornem para as suas cidades e repassem tudo o que aprenderam. Em 2024, o programa vai escolher 111 meninas de 37 países, além de 13 garotas que morem nos Estados Unidos. As inscrições podem ser feitas no site da Tech Girls até o dia 8 de dezembro. O resultado será anunciado em março. Num mundo 100% globalizado, a tecnologia é um ponto focal para o crescimento entre países, cidades e nações. Eu fico muito feliz em poder dizer que a Tech Girls é uma das poucas que buscam mulheres no mundo inteiro para que possam ficar lá quatro semanas, para que possam passar um tempo aprendendo soluções integradas e novas tecnologias. Nós temos um olhar muito sensível para as dificuldades do dia a dia. E com certeza, quanto mais mulheres tiverem acesso a esse tipo de programa, melhores resultados nós vamos poder trazer. Não só para o nosso país, mas para a sociedade como um todo. Agora, atenção imigrantes, tem uma boa notícia. Uma cidade do Kansas está pagando para os latinos se mudarem para lá. O valor pode chegar até 15 mil dólares, além de vários outros incentivos econômicos. A cidade de Topeka fica no coração do meio oeste americano, em Kansas. É uma região com 127 mil moradores que quer crescer e se desenvolver, e por isso resolveu atrair os latinos para suas terras. Quem decidir se mudar para lá pode ganhar até 15 mil dólares. Mas, para isso, é preciso estabelecer moradia e trabalho na cidade. A prefeitura garantiu que vai ajudar os imigrantes a arrumarem empregos nas empresas parceiras com um salário anual de 50 mil dólares. A única exigência é que os candidatos possuam permissão de trabalho ou estejam em processo para conseguir os documentos legais. Topeka não vai aceitar indocumentados. Esse programa, para atrair novos moradores, é financiado pelo governo municipal e pelas próprias empresas locais que querem recrutar trabalhadores que falem outra língua, como os latinos, por exemplo, e que ajudem no desenvolvimento econômico. Quem decidir abrir um negócio próprio, a cidade também vai dar incentivos e pode cobrir até 50% das despesas iniciais. Além de imigrantes, Topeka também aceita estudantes recém-formados, veteranos e pessoas que queiram mudar de vida e prosperar em Kansas. Essa medida do Kansas se alinha exatamente com as necessidades do governo americano e da economia americana quando falamos de imigrantes. Imigrantes são muito mais do que somente investimento. Eles representam a força de trabalho de jovens, homens e mulheres que vêm para os Estados Unidos para contribuir para o crescimento da economia americana. Então, não me surpreenderia se o governo americano, no geral, não só a nível federal, mas também em estados, até os mais conservadores, como o Kansas, mudassem a sua posição em relação à bem-vinda de imigrantes aos Estados Unidos. Se você é beneficiário da Previdência Social aqui nos Estados Unidos, atenção, o aumento previsto para o ano que vem não será tão bom aí quanto o esperado. Os idosos e aposentados vão ter um pequeno reajuste de valor, que, segundo especialistas, é irrisório diante da alta inflação. A administração do Social Security diz que os destinatários receberão um ajuste anual no custo de vida de 3,2% para 2024. Isso significa que os pagamentos mensais aumentarão, em média, US$ 59 a partir de janeiro. Segundo o governo, o ajuste foi baseado em uma métrica de inflação de agosto a outubro, quando houve um leve esfriamento. Segundo os especialistas, esse reajuste é baixo e muito menor do que o aumento alimentado pela inflação nos últimos dois anos. Além disso, o valor ficou aquém dos reajustes anteriores. Em 2023, por exemplo, os beneficiários receberam aumentos de 8,7% e, no ano passado, de 5,9%. O IRS anunciou que a versão piloto do seu próprio programa para que os contribuintes façam a declaração do Imposto de Renda já estará disponível no próximo ano em três estados. O sistema, chamado Direct File, é uma ferramenta online desenvolvida pela Receita Federal para servir como alternativa para pessoas e empresas prepararem suas declarações anuais com mais facilidade e agilidade. O IRS espera que pelo menos 100 mil contribuintes usem o programa no próximo ano, o que vai ajudar a Receita Federal a aprimorar o sistema para ampliar o uso no futuro. Depois do intervalo, tem reportagens sobre o aumento preocupante nos casos de câncer de pulmão entre as mulheres mais jovens nos Estados Unidos. E tem as últimas atualizações sobre a guerra no Oriente Médio e as medidas do Conselho de Segurança da ONU sobre o conflito. Américas no ar. Oferecimento Rejuve Share. Melhore agora a sua qualidade de vida. O assunto agora é o conflito no Oriente Médio. Em meio à escalada de tensão no 12º dia de guerra, o presidente norte-americano Joe Biden viajou para Israel. Foi um claro sinal de apoio dos Estados Unidos à guerra contra o grupo terrorista Hamas. A correspondente da Record TV, Denise Odorici, que está em Tel Aviv, explica para a gente como foi a visita e o encontro de Biden com o premier Netanyahu. Segurança reforçada aqui em Tel Aviv por causa da visita do presidente americano. Joe Biden foi recebido pelo primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. No desembarque, Biden não deu o tradicional aperto de mãos. Em vez disso, abraçou Netanyahu e também o presidente israelense Isaac Herzog. O presidente americano reforçou a aliança histórica entre Estados Unidos e Israel e apoiou a versão israelense sobre a explosão do hospital em Gaza. Entre os objetivos dessa visita estão a negociação de ajuda humanitária para o território e a libertação dos reféns israelenses. Sobre a explosão do hospital, Biden disse que aparentemente a responsabilidade foi dos radicais palestinos. Biden se disse profundamente triste e indignado com o que aconteceu no hospital e que é preciso ter em mente que o Hamas não representa todo o povo palestino. Hoje também seria um dia de importantes encontros entre Biden e autoridades jordanianas, mas o rei Abdullah II cancelou a reunião depois da explosão no hospital. Denise Odorici, de Tel Aviv, para o Américas no Ar. Depois do encontro com Netanyahu, o presidente norte-americano disse que Israel autorizou a entrada de caminhões na faixa de Gaza via Egito com água, comida e combustível. Biden também anunciou que vai doar 100 milhões de dólares em ajuda humanitária para os palestinos. Hoje o Conselho de Segurança da ONU, sob comando do Brasil, tentou votar uma resolução que pedia o fim do conflito e ajuda a Gaza, mas a proposta foi vetada pelos Estados Unidos. No Egito, autoridades convocaram uma reunião de emergência para discutir a crise no Oriente Médio provocada pela guerra entre Israel e Hamas. Brasil, Estados Unidos, China, Rússia e países árabes e também da Europa foram convocados para participar. Agora a gente muda de assunto porque as autoridades de saúde do país alertaram para o aumento de casos de câncer de pulmão entre mulheres jovens e de meia-idade aqui no país. Diante disso, cientistas estão lutando para entender os motivos para esse crescimento. O estudo publicado na revista Gemma Oncology foi feito com pessoas diagnosticadas com câncer de pulmão entre 2000 e 2019 e constatou que as mulheres estão sofrendo com a doença em taxas muito maiores do que os homens, sobretudo aquelas entre 35 e 54 anos. Mas, por enquanto, os especialistas não sabem o que está impulsionando essa tendência de gênero no câncer de pulmão. Por isso, neste momento, especialistas estão debruçados sobre o assunto na esperança de identificar os motivos para que os líderes de saúde pública possam atingir essas questões específicas e tentar barrar o aumento de casos. Os pesquisadores esperam que os estudos que mostram disparidades de gênero no câncer de pulmão ajudem a conscientizar os profissionais de saúde para formas desiguais da doença na população. Além do fumo, outros fatores de risco para o câncer de pulmão incluem histórico familiar, exposição a fumo secundário, amianto, poluição e arsênico na água potável. Ainda falando de saúde, cientistas estimam que até o final deste ano, os Estados Unidos registrem cerca de 64 mil casos de câncer de pâncreas. Para tentar combater essa doença, que na maioria das vezes é silenciosa, os especialistas estão apostando na inteligência artificial. O câncer de pâncreas está crescendo muito nos Estados Unidos e deve se tornar a segunda maior causa de mortes por câncer no país até 2030. É uma doença que na maioria das vezes é silenciosa e não consegue ser detectada inicialmente em tomografias computadorizadas. Só é descoberta quando já é tarde demais em estágios incuráveis. Os especialistas estão criando um modelo de programa de inteligência artificial com imagens e diagnósticos de milhares de pessoas que tiveram a doença. A ideia é desenvolver um banco de dados e assim deixar o programa cruzar as informações e ajudar na detecção precoce de tumores pequenos em pacientes atuais. Os modelos ainda estão em fase de testes, mas os resultados apresentados até agora estão animando e dando esperança aos médicos que acreditam que em breve esse programa de inteligência artificial possa ser aprovado pela FDA, agência que fiscaliza alimentos e medicamentos no país. No próximo bloco, especialistas alertam que hoje é melhor alugar do que comprar uma casa aqui nos Estados Unidos. E atenção, se o seu filho quer scooter, bicicleta ou hoverboard elétrico, os casos de lesão grave em crianças pelo uso desses produtos saltaram. Se o seu filho quer um hoverboard, uma bike ou um patinete elétrico neste final de ano, é bom pensar bem. É que as emergências hospitalares do país registram um pico de lesões relacionadas a esses dispositivos de mobilidade. De acordo com o novo relatório federal, desde 2017, as fraturas, cortes, queimaduras e contusões provocadas pelo uso desses aparelhos cresceram em média 20% a cada ano. E agora, em 2023, os casos de lesões atingiram um pico nunca antes visto. Ainda segundo as autoridades, mais de um terço dos casos durante os últimos seis anos ocorreram em crianças de 14 anos ou menos. Além disso, nesse período houve o registro de pelo menos 233 mortes relacionadas a esses produtos. E para quem está sonhando com a casa própria, é bom esperar um pouco. Um estudo apontou que hoje está mais barato pagar o aluguel do que a prestação da casa própria. E os motivos são a crise econômica e a alta taxa de juros no país. Elas estão tão altas que as parcelas das hipotecas dispararam. A Elua Aura Zen tem os detalhes. Maior despesa financeira do orçamento de famílias mundo afora, o aluguel faz com que muita gente sonhe em ter a casa própria. Afinal, quem não prefere gastar tanto dinheiro comprando uma residência para chamar de sua? Mas essa fantasia pode não ser vantajosa. De acordo com o levantamento da plataforma Realtor.com, viver de aluguel é atualmente mais vantajoso em quase todo o território americano. Segundo a análise, a média dos preços dos aluguéis em agosto de 2023 era de pouco mais de 1.700 dólares por mês. Já o pagamento médio de uma hipoteca nos Estados Unidos, no mesmo período, era de 3 mil dólares mensais por conta do aumento das taxas de juros. A decisão de comprar ou alugar é bastante pessoal e varia de acordo com cada caso. Os especialistas lembram, porém, que quem opta pelo caminho da casa própria deve se preparar para mais gastos, como manutenção e impostos. Ainda assim, para muita gente, a paz de ser dono da própria residência é impagável. Para quem está indeciso para qual caminho trilhar, a melhor dica é se manter atento e buscar informações com fontes confiáveis. O mercado de real estate hoje está mudando. Existem muitos imóveis à venda e pouco público para comprar esses imóveis. Por isso, hoje o aluguel está se sobressaindo muito mais. A nível de compra, hoje, o mortgage rate subiu uma taxa muito alta nos últimos 23 anos. Ele está atingindo 7,48% a 8,86%. E nesse cenário, o mercado do aluguel, a busca do aluguel acontece, mesmo que os valores das locações estejam muito altas. O público que queria comprar um imóvel hoje, ele está alugando, ele está esperando uma virada. E a gente acredita que essa virada, como historicamente acontece, acontece sempre nos anos de eleições. Logo mais agora, 2024. Então, a gente imagina, é uma projeção que 5% vai ser a taxa média do mortgage para poder fazer o financiamento da casa própria. O período de holiday está batendo a porta e, segundo as autoridades, a expectativa é de que os gastos se recuperem e até mesmo superem os níveis pré-pandemia pela primeira vez. E além da boa expectativa com relação às compras, tem também as viagens de fim de ano, mas que, segundo os especialistas, estão em segundo plano e sendo remodeladas. Neste fim de ano, uma pesquisa indica que cada pessoa vai gastar, em média, 1.600 dólares em compras relacionadas ao período de festas. Além dos gastos com presentes, um relatório estima que os consumidores vão desembolsar até 25% a mais do que o ano passado com itens como decorações, móveis para casa e roupas para a família. E como as compras estão em primeiro lugar na lista de prioridades dos moradores do país, os planos de viagens estão sendo recalculados, segundo os analistas. Com a alta inflação e o aumento do preço das passagens aéreas, muitos viajantes estão considerando pegar a estrada e seguir para destinos mais curtos. Mas, mesmo assim, esta deve ser a temporada de viagens de férias mais movimentada em pelo menos quatro anos. Cerca de 77% dos viajantes desse período já estão fazendo ajustes, procurando trajetos e acomodações mais baratas, diz o analista sênior da Bankrate. Ele explica que os viajantes também estão traumatizados e antecipando as preocupações com os atrasos e cancelamentos de voos cada vez mais comuns aqui no país neste período de fim de ano. Ele dá a dica de comprar tudo com antecedência para pagar mais barato e assim sobrar dinheiro para investir em taxas de seguros, que podem lhe garantir dinheiro de volta em caso de complicações. E para quem adora visitar museus, atenção! O Museu Nacional das Mulheres nas Artes está preparando para reabrir as portas neste final de semana. O espaço que fica na capital Washington DC vai realizar uma prévia para membros na sexta-feira e no sábado acontecerá a reabertura oficial. Já no domingo, as entradas serão gratuitas. Nos últimos dois anos, o espaço passou por um projeto de renovação com um investimento de mais de 60 milhões de dólares. O Museu Nacional das Mulheres nas Artes abriu pela primeira vez há 40 anos e fica em um prédio de 1908. Ele é o primeiro grande museu do país apenas para expor trabalhos de artistas femininas. Hoje, mais de 13 mulheres estão com as obras expostas neste museu. Depois do intervalo, milhares de bombeiros federais poderão enfrentar um corte drástico nos pagamentos nas próximas semanas. Sindicatos indicam que, por causa disso, esse setor, que é tão essencial e já enfrenta uma escassez de profissionais, pode ter novas baixas. Milhares de bombeiros dos Estados Unidos podem enfrentar um drástico corte salarial nas próximas semanas. É que o aumento temporário que o governo Biden concedeu há dois anos deve acabar agora, em novembro. Isso pode provocar um êxodo de bombeiros florestais sem precedentes aqui no país. A Cone Rocha mostra pra gente que até 50% dos profissionais podem pedir demissão. O governo federal é o maior empregador de bombeiros florestais. São mais de 10.700 profissionais. Nos últimos dois anos, esse contingente quase dobrou para dar conta da crise climática que acentuou os incêndios florestais em todo o país. Em 2021, o presidente Biden aprovou uma lei de infraestrutura que aumentou o salário mínimo dos bombeiros federais de 13 para 15 dólares a hora e ofereceu benefícios temporários que permitiam um extra de até 50% nos salários deles. O problema é que esse fundo de 600 milhões de dólares destinado aos bombeiros está acabando e pode se esgotar já em novembro. Se o Congresso não aprovar uma nova verba de incentivos ou um aumento permanente, a Brigada vai passar a receber apenas o salário base, que é de 15 dólares a hora. O Sindicato dos Bombeiros estima o pior, que até 50% dos profissionais abandonem as brigadas em busca de melhores salários. Essa crise preocupa a Casa Branca. E as despesas dos incêndios florestais aqui nos Estados Unidos estão subindo conforme passam os anos. Um novo relatório do Congresso Norte-Americano mostra que os custos à economia do país são de até 893 bilhões de dólares a cada ano. Isso é mais que o dobro do que já havia sido contabilizado cerca de três anos atrás, segundo as autoridades. Esse cálculo inclui, além dos danos imediatos das queimadas, outros fatores. Como, por exemplo, os impactos imobiliários e de turismo, as ameaças das bacias hídricas e o valor de perdas de vidas e lesões causadas pela fumaça, que impactam a saúde de muitas pessoas a longo prazo. Bom, vamos aproveitar e dar uma olhadinha na nossa previsão do tempo para amanhã. Vamos dar uma olhada no nosso mapa, vamos lá? Olha, Boston, sol entre nuvens, tempo encoberto, aí mínima de 51, máxima de 66. Nova York, máxima de 68. Norfolk, a mesma coisa, tempo encoberto, a máxima não passa de 73. Já na Flórida, a gente tem aí tempo encoberto em toda essa região. Tampa, Miami, Jacksonville, a máxima não passa de 85. New Orleans, tempo encoberto, mínima de 69. A mesma coisa em Houston, Evelyn. Em San Antônio, vai ter bastante sol amanhã, com máxima de 90 graus. Já em El Paso, também, bastante quente, um pouquinho mínima aí, a temperatura máxima de 89, gente. Em Albuquerque, também tem previsão de bastante calor amanhã, assim como em Fênix, que continua com três dígitos, 103 de máxima. Em Las Vegas, 95 de máxima e 64 de mínima. E olha só o sol brilhando em toda essa parte da costa oeste. Que coisa linda, gente. Tanto em Los Angeles, quanto em São Francisco, vai fazer um calorzinho amanhã para o pessoal que mora lá na Califórnia. E agora a gente tem uma história para lá de emocionante, que está circulando na internet e cativando milhares de pessoas em Iowa. É que um homem que precisava de um rim novo e postou notícia na internet, acabou encontrando apoio na cidade onde mora e o doador bem mais perto e rápido do que ele imaginava. Como tudo na vida de Andrew, a notícia do doador de rim chegou de uma forma nada convencional. A mensagem estava escrita na roupinha da filha de cinco meses que ele ganhou de presente. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Andrew não escondeu a emoção ao descobrir que a doadora compatível era uma amiga próxima da família e noiva do seu melhor amigo, Lainey Fox. Eu sabia da história dele. Eu fiz os exames depois que meu noivo não se qualificou, explicou Lainey. Andrew descobriu a doença renal e a necessidade de um transplante urgente em julho deste ano. Ele fez um apelo na internet, mas não esperava que a resposta estaria literalmente sentada na cadeira ao lado. Lainey disse que os moradores de Norwalk leram a postagem e se comoveram com a situação e afirmou que todo mundo fez o exame de compatibilidade. Mas não parou por aí, não. A comunidade decidiu arrecadar dinheiro para ajudar Andrew com todos os custos do transplante. Estou em choque. Isso prova que ainda há muita gente boa por aí. Eu não poderia estar mais grato. Desabafou Andrew. Eu ainda estou em choque. Há tantas pessoas ótimas por aí, como Lainey. É realmente especial. Eu não poderia ser mais grato. Bacana a história, hein? O Jornal Américas no Ar, então, termina aqui. A gente volta a se encontrar de novo amanhã, pessoal. Vem aí agora mais um episódio da nona temporada da série Reis. Até amanhã e uma boa noite para vocês. Boa noite. Boa noite.